Música Se tu estás tão longe do Senhor Se esqueceste de tudo o que Ele fez por ti Ainda há tempo para voltarei aos braços daquele que te amou Volta, filho meu, caro pra te ver Porque jamais me esquece de ti O teu nome tenho gravado em minhas mãos Eu sou Jesus Que fala contigo O teu consolo Quando estás abatido O refúgio Em momentos difíceis Eu te levanto Quando estás saindo Volta, filho meu, caro pra te ver Porque jamais me esquece de ti O teu nome tenho gravado em minhas mãos Volta, filho meu, caro pra te ver Porque jamais me esquece de ti O teu nome tenho gravado em minhas mãos Em minhas mãos Volta, filho meu, caro pra te ver